O Tribunal do Júri de Panaíba condenou a mais de 20 anos de prisão duas jovens acusadas de matar um rival em julho de 2019 na Lagoa do Portinho. Um homem que estava sendo investigado por facilitar a fuga das assassinas foi absolvido. Vamos ver essa história aí com Hilder Monção aqui na tela do Pancadão. Um julgamento que durou aproximadamente 24 horas chegou à conclusão a condenação das réis Bruna de Vasconcelos e Kealciane Miranda. As duas são apontadas como suspeita de terem matado uma mulher identificada por Gilmar Araújo. O crime ocorreu em 2019 durante uma festa na Lagoa do Portinho aqui na cidade de Panaíba. Ontem a conclusão final do julgamento que ocorreu aqui no fórum da cidade de Panaíba. A Bruna Vasconcelos pegou pouco mais de 23 anos de prisão, já a Kealciane pouco mais de 21 anos de prisão. As duas já haviam cumprido pena, Bruna se encontrava já presa na penitenciária mista da cidade de Panaíba. Durante o cumprimento da pena, a Kealciane chegou a conseguir responder o crime em liberdade. As duas sentaram aqui no banco dos réus para o julgamento e acabaram sendo condenadas. É, desse jeito aí, você sabe que escreveu, não leu, cadeia com o meu, né? Eles mataram lá a mulher e pensavam que ia ficar por isso mesmo. Então, vão pegar uma cadeia, mas são novas, né? As meninas são novas, né? Tem muita coisa ainda pela frente. Daqui uns 10 anos elas saem, não é não? Ou até menos. Olha o jeito dela. Que diabo é que essa mulher tem na cabeça mesmo, né? Às vezes é uma discussão banal, motivo fútil. Vai, tira-se a vida de uma pessoa e aí tá aí, ó. 20 e tantos anos para uma, 20 e tantos anos para a outra. Parabéns aí a sentença, porque a vida humana é um dom de Deus, é sagrado e ninguém pode estar fazendo isso desta forma. Não tem isso de jeito nenhum. Então, vamos lá.